Que mentira. Vamos lá, 10 segundos. Morilo, 10 segundos a partir de agora, Adinho, por favor. Vamos lá, 10 segundos a partir de agora. Vamos lá, 10 segundos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 10 segundos. Vamos lá. Vamos lá, 10 segundos. Vamos lá, 10 segundos. Vamos lá, 10 segundos. Vamos lá. Vamos lá, 10 segundos. 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 Vamos lá. Vamos lá, 10 segundos. Vamos lá, 10 segundos. Vamos lá, 10 segundos. Vamos lá, 10 segundos. Muito bem.